Depois de uma temporada maravilhosa conquistando a Premier League e a Champions League, chegamos para o último dia da temporada. E olha só, mano, eu mostrei até pra vocês no último vídeo o River Plate, ousadia e alegria, né, do River Plate tentando contratar o Luquinhas. E não só o River Plate, o Arsenal também chegou até com uma oferta maior tentando tirar o Luquinhas do City. Então a gente tem duas propostas na mesa, mas estamos felizes no City e agora a gente vai pra próxima temporada pra começar a Copa América. Aproveitando que a gente tá em clima de Copa América e Euro na vida real, teremos Copa América agora aqui também. E olha só, manos, mudamos de apelido, não é mais o filósofo, é o Belo de Notte. Se é assim que se fala, Belo de Notte, Lucas Cordeiro, então tem um novo apelido. Aqui os números da nossa temporada, 52 jogos, pontuação média 7.9, 39 gols, 5 assistências. O histórico da carreira com 222 gols, 126 gols, 20 assistências e 7,5 de nota média. Então aqui nosso histórico todo, né? Marcamos 13 gols no País Sandu, 57 gols no Criciúma, 17 gols no Leverkusen. E agora no City não aparece, né? Mas a gente acabou de ver, né? 39 gols, a gente tá atrás do Criciúma ainda. Na nossa fase do Criciúma foi a fase mais... não seja a fase mais artilheira. A gente marcou mais gols porque a gente jogou duas temporadas lá, de 25 a 27. E é isso, vamos lá, vamos continuar aqui. Também tem aqui os jogos pelo Brasil. Tem quem caiu e quem subiu na primeira liga ali, ó. Brandforce, o Hampton, o Luton e tal subiram pra primeira divisão. O Overhampton, o Crystal Palace e o Sunderland caíram aí para a segunda divisão. Bom, então Copa América tem o seu início. Tá aqui, a gente vai pegar Chile, Paraguai, Venezuela no nosso grupo então. Vamos dar uma olhadinha direitinho na Copa América. Fase de grupos aqui. O Brasil tá no grupo B então, tá? No grupo A tem Argentina, México, Equador e Costa Rica. No grupo C, Uruguai, Colômbia, Estados Unidos e Peru. No grupo A, a gente já viu, né? São só os três grupos, tá? Não tem o Canadá que tem na vida real, por exemplo. Mas é isso, então três grupos aqui. Claro que a gente quer conquistar o título. Vamos ver aqui o que o Dorival aprontou. E mano, olha só, a gente sendo um dos principais jogadores do mundo, a gente continua jogando de meio campo de ligação na seleção. É impressionante. Tudo bem que a gente conquistou a Copa do Mundo jogando aqui. Então talvez o Dorival pense, eu não vou mexer no que tá certo, né? O Malcom vai ser ali o meio campo defensivo. Mas a verdade é que a posição do Malcom é S.A., né? Não o Malcom em si. Essa posição na seleção tá como segundo atacante. Então talvez seja por isso que o Dorival não bota o Lucas ali e bota o Lucas de meio campo de ligação. Então a seleção brasileira tem o Emerson, tem o Ibanhas, Marquinhos, tem o Carlos Augusto, o Lucas, Arthur, Malcom, Anthony, Matheus Cunha, Martinelli no gol, o Ederson. Ainda tem no banco aqui, cara, o Rodrigo, Tales Magno, tem o Galeno aqui também, Vini Jr. tá no banco. A seleção brasileira, né? Braba da seleção brasileira. E a gente vai estrear então contra o Chile, que tem ali, ó, o Eric Pulgar do Flamengo. Destaque do Chile é o zagueiro com lateral esquerdo com 83 de classificação geral. E vamos pro jogo então, estreia de Copa América. Rapaziada, já deixa o like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aproveitando aqui, ó, se você gosta de futebol, não só game de futebol, o universo do futebol. Acho que a maioria de vocês gostam, né? Dá uma passadinha no meu canal de futebol. Eu tô trazendo conteúdo diferente lá, é o Futmeme. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixo. Mas se você não tiver, achar o link ali, mano, vai, bota Futmeme. Lucas Cordeiro, Futmeme no YouTube, na pesquisa, que você vai achar o canal. Vai lá que eu tô fazendo conteúdo diferente. Eu quero saber a opinião de vocês. E tá rolando. Começa a Copa América nos Estados Unidos. Então o Brasil sai com a bola. Nossa... Nossa obrigação é vencer o Chile, que inclusive na vida real já foi eliminado, né? Pra vocês terem noção como o Chile tá mal. E ó, o Brasil já vai vindo pro toque errado. E na seleção a gente vira o LC7, né? Não é o LC8. O que me dá uma certa agonia, porque ele joga de meio campo de ligação, né? E vê o meio campo de ligação... Praticamente o primeiro volante jogando camiseta 7, né? Número 7 é meio estranho. Mas enfim... Não tem como a gente mudar isso aqui, então tá tudo bem. A gente já vai pra cima, já traz, já toca. O Brasil vai trocando passe. Ô, louco, quase foi atropelado aqui. Girou bem. Faz o lançamento. Malco. Ele toca no Lucas, tira o pulgar. E lá do outro lado, ó. Deu um tapa lá procurando o Emerson. Vem o Brasil. Falta pro Brasil. O Brasil já cobra com o Lucas Arthur. Boa bola, a gente... Pode soltar aqui. Ai, cruzou. Voltou pra ele, como ele gosta. Traz pra esquerda. Vai bater colocado, procura no cantinho. A bola desvia, vai entrar, vai pra fora. Tira a zaga, que isso! Quase que a gente faz já na primeira oportunidade, né? Olha como a gente sai bem da marcação. Mano, a bola desvia e morreu. A bola já ia pra fora, né? O zagueiro só confirmou ali, né? Tentou tirar do escanteio, na real. E agora o escanteio pro Brasil. Vem bola na área. Vai, tira a cabeçada. Eita, pega, mano. O Brasil tá bem, hein? Já recupera a bola. Não deixa o Chile respirar muito, não. Girar essa bola. Pô, a bola lá na ponta. Bem espetado lá o lateral do Brasil. Agora se emocionou, né? O Brasil recupera a bola. Malcom toca atrás. A gente tem que fazer o primeiro golzinho, né, gente? Escapou do primeiro. Sai do segundo. O juiz marca a falta no LC7. Tá vendo o Brasil de novo. Traz pra esquerda. Pulgar rouba bem a bola. E já toca na frente. Olha o Chile chegando. Cruzamento, cruzamento, tira a zaga, Marquinhos, afasta, Martinelli. A gente já se apresenta bem e se manda. Agora a gente ganha do pulgar. Se manda. Vem no carrinho. Foi na bola, né? Mas o Lucas sentiu. Ué, a bola não saiu, mano. Que isso, velho. A bola não saiu. Vamos lá, Brasil. Precisa fazer o golzinho, pô. Empatar com o Chile não é nada bom. Toca errado. Olha que bola perigosa. Diego Valencia. Toca mal. A bola vai ficar com o Brasil. Tocou mal também o Arthur, né? Só tomou uma bomba no nosso pé. E o Chile vai tentando. Fica complicado isso. Já agasalha ali, ó. Já sai jogando lá na ponta. Vamos, Brasil. Malcom. Martinelli. Martinelli faz o lançamento muito forte. Não vai dar pro Emerson. Ó o Vargas. Escapou do Emerson. Tocou no meio. Uma certa liberdade. Veio o lançamento. Tira de lá. Mano, o Brasil não tá bem na partida. Não consegue se organizar na frente. Entrou o Rodrigo e o Vini Jr. Vamos ver se dá uma melhorada. Olha o toque. Cuidado com o P. Isso aí era um tipo. Boa. E acho que o que tá sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste, né, Cleber? Fez o cruzamento. Mais uma bola perdida. Segundo tempo do Brasil é muito fraco. Boa bola. A gente escapa aqui do Pulgar agora. Já toca na frente. Vai, Brasil. A gente escapa do Pulgar de novo. Vai levando pelo meio. Boa jogada. Já toca no meio. Vai vindo tabela. Dá pra bater no gol. Chega o Brasil. Vai vir um chute colocado. Não deu. Boa bola. Jogou na direita. E agora segura o contra-ataque do Chile. O meu camiseta 10 lá não tem muita qualidade. Vinícius. Vinícius. Boa. A bola pro Lucas. Lucas se apresenta. Vai vir dois na marcação. Três. Vai passar lá na ponta. Usou habilidade. Tocou. Boa bola. Calma, filho. Boa bola. Já procura aqui. Malcom. 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 Lucas. Lucas. Malcom. Malcom de vez devolver rápido. Acabou se atrapalhando. Toque forte. A gente já devolve. Vem o Brasil. Escapa ali bem. Arthur. Vira lá do outro lado. Vini Junior bota na área. Por que que não dominou, mano? Meu Deus do céu. É, acho que vai rolar um empate. Brasil mal no primeiro jogo. Lucas roubou a bola bem. Tocou atrás. Não deu. Vai, vai, vai. Aperta aqui. Esse cara é ruim. O Brasil tenta uma pressão no final, mas não consegue. Não criou. Não jogou bem. E o Chile. Fica com a bola no final. Vai rolar um empate. Final de jogo 0x0. Não foi bom o Brasil. O Brasil não foi bem. O ataque do Brasil foi completamente nulo. Bom. Então o Brasil sai com o empate. Fica em segundo. O Paraguai venceu a Venezuela. A gente não pode mais dar mole aqui nesses jogos da Copa América, senão a gente vai embora cedo. E olha só. O Real Madrid contrata Ian Matheus. Está aberta a janela de transferência. E o Emerson chega no City. É um bom reforço. Ele tem 88 classificação geral. Boa contratação do City. E agora o jogo é contra o Paraguai. Líder do grupo. Vamos lá. Vamos botar nosso uniforme. Olha, esse uniforme é lindo, hein? Vamos com ele, vai. É diferentasso, né? Vamos com esse uniforme, então. O Brasil vai com o uniforme alternativo. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se mudou alguma coisa. O Lucas Perra agora vai ser o titular. O Lucas está com o setinha para cima, o que é ótimo. O Vini Jr. e o Rodrigo entram no time titular. E o Martinelli vai ser o centroavante da equipe. Tem algumas outras mudanças. Lateral esquerdo também vai ser o Matheus. Matheus Pereira. Olha só. O Paraguai já vindo no início da partida com o Vargas. Driblou. Deixou no chão. Cruzamento. Tira. Não. Cabeçou para fora ali. Olha o Lucas. Na base da bola esticada. Olha, segurado na bola. Traz pelo meio foi bem. Agora procura o Martinelli. Martinelli deu um passe de três dedos. O lateral, o lateral consegue o passe. Vem o Lucas, tentou o chute. Vai para o Martinelli. A cabeçada, gatito. Vai embora, vai embora. Pega aí. Isso. A gente está se apresentando bastante para ver se a gente ajuda mais o Brasil na frente. Porque o Brasil foi nulo demais. E agora eu não vi que tinha o Wink aqui fazendo a marcação. Acabei perdendo. Escapamos bem. Já toca atrás. Marquinhos. Tem lá no lateral. Boa bola. Abriu bem. Lá para o lateral esquerdo. Agora ele gira o jogo no Emerson. Boa saída do Brasil. Driblou. Martinelli. Toca no Rodrigo. Rodrigo no Emerson. O Brasil vai tentando. Rodrigo. Acho o Martinelli está impedido. O Brasil está um pouco melhor. Parece que está mais ligado nesse jogo do que o jogo passado. Vem o Brasil de novo. Toques rápidos. Emerson. Joga no Lucas. A gente já toca do lado. A bola chega lá no Rodrigo. Vem o Brasil. Rodrigo. Martinelli. Solta no Lucas. Vai bater. Bateu em cima do zagueiro. Daniel é inciso. Faz o lançamento. Isso aí não era o que jogou com a gente na final da Champions? Estou maluco. Vem ali o Pires na moto. Atropela o Lucas. O juiz manda o jogo continuar. E o Paraguai recupera a bola. Olha o Ovelar driblou. Deu uma acabadinha para o outro lado. Tira de lá. A zaga do Brasil. O Paraguai vai melhorando. Olha o Paraguai. Com perigo. Galeano. Faz o cruzamento. Tira a zaga. Quem chega. Quem chega. A bola vai ficar com ninguém. O juiz apita. E por enquanto 0x0. O Brasil segue em branco na Copa América. Segue sem marcar gol. Olha o Paraguai com o Ovelar. Perigoso. Vai levando. Ganha na velocidade. Faz o cruzamento. Quase gol. Quase que o Ederson se complica. O Perri. Lucas Perri. Daniel é inciso. Faz o cruzamento. Tira. Vai ficar com eles de novo com o Ovelar. Boa, boa, boa. Isso. Mandou bem. Opa. Mas o juiz manda seguir. O Brasil tem a vantagem. Tabela rolando lá na frente. Vamos lá, Brasil. Vamos construir. Lançamento precipitado. Não muda muito o jeitão de jogar, né? São jogadores que entram e que exercem a mesma função. O Lucas dá uma pedaladinha aqui. Escapa no meio de dois. Protege a bola. Fica ali. Toca. Bola chega ali no meio do campo. A batida. Gol. Galeno. Finalmente o Brasil faz. Gol do Brasil. Rapaz do céu. A gente segurou a bola. Driblou. Protegeu. Aí a bola chega ali no Anthony que acabou de entrar. Ele toca no Galeno que acabou de entrar. E ele bateu muito bem, né? Colocado. Tira do goleiro. Pra tirar a zica da Copa América. O Brasil faz o primeiro gol na competição. Essa vai ficar marcada. Bola no meio. Boa jogada do Brasil. Já vem o Lucas distribuindo o jogo. Ah, mano. Não perde essa bola aí, meu amigo. Não perde. A gente vem. Quase roubamos. Vini Jr. ajudando a marcação também. O Camisa 10 do Paraguai mandou bem. Vem o lançamento na área. Tira a zaga. Sem brincadeira. Sai mal agora o Paraguai. Lucas e Martinelli. Martinelli errou. A bola fica ainda. Vem o lançamento. Lucas toma a frente. Tá impedido, mano. Eu imaginei que tava mesmo. Ó lá. Eu tava tentando voltar do impedimento. Descantei o Paraguai. Eles têm a chance de empatar e azedar ainda pro Brasil. Olha o cruzamento. Tira de lá. Vai sobrar pro Galarza. A gente chega roubando. Vai, mano. Aí ele vem na maldade. Maldade nada, né? O juiz manda seguir. Agora a gente rouba a bola dele. Caramba, que azar, velho. A bola fica com eles ainda. Roubamos de novo. Já sai tocando. Tocou bem. Martinelli protege. Solta do lado. Vem, Brasil. A bola chega no Anthony. O que é isso, mano? Paraguai tem o último ataque do jogo. Não deixa. A gente faz o lançamento. E é botando o Tales Magno na cara do gol. Mas o juiz apita. O Brasil vence por 1x0. Uma atuação um pouco melhor. Que na primeira partida. Ainda não aquela atuação que a gente espera do Brasil. Mas vencemos, né? A gente precisava muito. E bom, com a vitória a gente fica na primeira posição. Garante. Não, não garante classificação. A gente vai jogar contra a Venezuela, né? Não vamos pegar o Chile. Pode. Até se dificilmente a gente perde a vaga, né? Dificilmente. A gente não conseguiu marcar ainda na Copa América. Mas o time não tá jogando bem, né? E também tem isso. O time do Brasil não tá redondinho ainda. Espero que fique a partir de agora. Pro jogo contra a Venezuela. Rodrigo agora de S.A. Malcom vai pra direita. Vini Júnior e Matheus Cunha lá na frente. Olha, sai mal. Venezuela quase que a gente rouba a bola no primeiro minuto de jogo. Jean Torres, Venezuela vindo pra cima, hein? Agora chega o Lucas. Tava bem posicionado e rouba. Mas toquei mal, né? Toquei muito mal. E a Venezuela agora vem tabelando bonito. Paz, cheguei roubando de novo. Agora sim. Tira dali o Vini Júnior. Vem Brasil. Lucas já toca aqui, lateral. Nossa, ele devolveu mal, deu certo. A gente dá uma pedaladinha. Segura. Vem no meio da área. A bola chega no Malcom. Ele toca ali pro Rodrigo. É pênalti. Ô, louco. O juiz não deu pênalti, mas foi pênalti, claro. Ok. Ó, a Venezuela vindo na velocidade. Quem tá marcando aí. Jingo. Olhou pra área. A gente chega pra ajudar, não deu. Driblou um, dois. Consegue ficar com a bola. Tem uma chance pra chutar. Cortou, não cortou. Meu Deus. Confusão. De novo. Eles conseguem ficar na bola com... Mano, tem um milhão de jogadores brasileiros. E os caras conseguem ficar com a bola. Defesaça do PR agora. Na verdade, foi direto pra fora. Boa bola pro Rodrigo. Nem tão boa bola assim. É mais um jogo fraco do Brasil, tá? O Brasil tá penando nessa Copa América. Não tá encontrando seu futebol. E nesse jogo aqui a gente não consegue ficar com a bola. Aí, boa bola. Malcom. Lucas. Dá o tapa de novo pro Rodrigo. Foi forte. Boa bola. Olha o Martinez. Vai indo. Bem, militão. Arthur perdeu a bola. Vai lá, Marquinhos chegando. Fica com eles. Que jogo ruim da seleção. Boa. Boa bola no Luquinhas. Vini Jr. vai passar. Foi boa a bola, hein? Aí o Vini Jr. consegue chegar. Ficou mal. Era um toquezinho mais forte, mano. Eu ia arrumar pra chutar. Vem, Brasil. Lucas. Tocando no Vini Jr. Rodrigo. Ele deu uma brecada aqui. Bola fica com o Brasil ainda. Fez a finta. Vem pro chute. Nem na nossa jogada característica. Tá encaixando o jogo, mano. Erreira, 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 Erreira. Pegou o Lucas Perri. Lucas chega roubando. Boa roubada. Já toca e toca pro Rodrigo. O Rodrigo dá o tapa. Meu Deus. Ninguém acerta nada nessa seleção, mano. Como que pode? Os caras tudo com o viral alto. Jogadores bons. O time não consegue conectar uma jogada. O Brasil se classifica. Os jogadores comemoram, mas não jogaram nada. Essa é a verdade. Praquíssima Copa América do Brasil até o momento. 0x0. Dois empates. Uma vitória por 1x0 contra o Uruguai. Uma vitória de 1x0 contra o Paraguai, né? E aí ficou a situação do grupo. Chile e Brasil passaram com 5. Paraguai ali com 3. Venezuela com 2. E Colômbia e Peru no grupo C ali com 9x6. E no grupo A, México e Argentina. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Foi a fase de grupos da Copa América. Que no próximo vídeo a gente continua o mata-mata. Vamos ver se o Brasil joga melhor, tá? A gente vai enfrentar aqui, ó. O Peru. México pegou Uruguai. Chile, Argentina. Colômbia e Equador. E o Peru, então, enfrenta o Brasil. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Porque a seleção tá jogando muito mal. Tamo junto e até mais.